Eu tava logo, hoje entrou coisa ruim É, só na atualização disso ela mexe Peraí aqui Nossa, por isso que eu vejo, né? Depois eu vejo Tem um que eu vejo? Não, porque eu não vejo na minha tela Tá, nossa, quando eu vi isso aqui Atualização, ai, eu não pensei Deu pra ter congelado? Nossa, olha Tem compor, nossa, tem compor gente Ué, como assim? Que que tá acontecendo? Como assim, minha população Peraí O tábua Abre o compor, o cabelo acabou tudo O cabelo frio Nossa, eu chego assim Peraí, olha ali embaixo Tem tanta nuvem Meu Deus, isso aqui tá muito estranho Deixa assim Deixa Peraí O que? Alguém me diz o que é isso aqui Nossa O que é isso? Nuvem Sem nuvem Com muita nuvem Meu Deus, que tem de nuvem Peraí Peraí Deu re... Peraí Cadê? Tem, 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 ó Aqui, ó Eu sei que tem, tem, tem bem Que eu ainda não entendi Peraí, gente, ó Olha, que coisa Mais aclarada Que legal Olha, que legal Meu Deus, tem como... Tem como... Tem como... Gente que legal muita gente nossa, nossa que legal meu deus do céu tem que pôr gente muito aqui meu deus do céu que legal nossa, olha gente, que legal nossa tem que pôr gente nos traços olha gente meu deus tá, a cena mais vum vau vau vural 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 pronto nossa, tem que pôr gente não, tem que pôr gente não, melhor, melhor vamos ver melhor peraí será que ele pensou na minha mente? ele pensou, né? não, ele deve estar pensando na minha mente só pode vocês não tem noção, gente é que eu quero que eu queria pra muita gente sabe? também queria que eu fosse como aumentar como aumentar a gente nossa, ele pôs ainda mais coisa que legal só pôr um trilhão morreram? não só que de algum jeito tem como com elas pessoas coitadas meu deus, coitadas não ah, tem aqui brrrr brrrr cheio de nuvem congelado eu sou congelado nossa, coitadas meus caras não não peraí me congelasse isso não 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 só Coitada das pessoas Essa aqui é a cor do sol Olha que legal A cor do sol, gente Olha que louco Vamos lá Eu quero a cor do sol dessa cor aqui E não foi E não apareceu Cadê essa? Oh, a cor do sol Olha, gente Espera aí O que é isso daqui? Olha, olha, eu quero ver Reseta Gente Espera aí Entendi Nossa, gente Eu não entendi Porque tinha essas luzes aqui Bem, parece que é porque Tem muita gente Vocês viram, olha aqui Quando tem essas luzes É porque Tem mais de um bilhão É porque eu queria que eu tivesse Também a mensagem Não, não Vamos fazer isso Não é isso, mas Gente Ah, gente Ah, gente Ah, nossa Que coisa Tá sem som John Doi Meu Deus John Doi Sai daqui Sai daqui Saiu, então Você não pensa aqui Não Vamos fazer assim Eu não gosto 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 Nuvem Tira essas nuvens E põe bem pouco Eu não gostei Tá bom Não, não Tira essa nuvem Ah, vamos Vamos Bora Bora Não Olha, gente Olha E aprenda Ah, mas que coisa Mas que coisa Bugada Gente Agora Vamos Para a pessoa Vral Vralal Esse aqui É um mundo gigante Que tem tanta pessoa Que não parece As pessoas Que parece Nossa Nossa Aqui a pessoa Nem se mexe Eu posso pôr Trilhão de pessoas Então não vai nem Se mexer um pouquinho Ah, não Vou ficar segurando Uau Nossa Daqui a pouco Eu vou morrer Só que não Olha o tom de peça aqui Nossa Coitada A pessoa Cuidado Deixa eu tirar Isso daqui Olha Tem como De tirar Também Não é fácil Só Não quer Então Eu vou Menta Nossa Meu 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 Esse É Conjola Não 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 Tá É Peraí Já Volto Quando Ah Tá Foi Meu 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 Uma Coisa Errada Deixa 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 Assim Ah As pessoas Estão Morrendo Gente Esconjola As pessoas morrem Não esqueçam Meu Deus, eu sou um queijo Ainda tem gente Ninguém morre não Olha, ficou aqui, olha Vai lá, olha Olhem Olhem que eu vou eliminar as pessoas Meu Deus Posso segurar Vai segurar aqui Nossa, seguro Estou segurando Isso Olha Eu vou Estou com uma parte Cangelada Aí Esse aqui é muito Pessoa Vai ter tanta pessoa Que vai bugar o jogo Nossa, olhada Nossa Não está ligado Eu vou ter que Dar um monte de pausa Para Vocês morreram Estou desligando Então Peraí que Bora Meio que Aqui Nossa As pessoas morreram Igual um louco Não, troleu Agora que eu vou ver Pensar Nossa As pessoas saíram Olha Sai do jogo Ah, as pessoas não saem Sai daqui Sai daqui Nossa Eu sou frango Agora está louco Tá louco Chegou um meteorinho Relaxa Para não ficar com inveja Olha Aqui tem pessoa Vai dar pessoa Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não Nuvem Ah não Nuvem Quem tem essas nuvens Põe isso daqui Para ficar bonito Aí Nossa Peraí Peraí Tem gente Vamos ver Oh Peraí Tá Vem olhando Como As pessoas morrem Como essa Marre Vocês não sabem Né Eu vou mostrar agora Oh Que coisa Que raiva As pessoas morrem assim Ah Vai logo E vai lá Vral Como que as pessoas Marcam essa Que coisa Que coisa Beijo Beijo Eu faço mais rápido Aqui Vral Marreram Nossa Nossa E pior Para que as pessoas Amor Maravilha Nossa Que raiva Tá Não Gente Eu tava tentando Ah Sai daqui Que coisa ruim Maravilha Olha Gente Tem uranine Tudo Só que eu não fui Urana Eu quero Eu já vi Dei com vocês Meu Deus Rafa É louca Pior que são do mesmo tamanho Nem a do mesmo tamanho Socorro Será que ainda é? Júpiter Deixa eu ver Olha Acontece igual Júpiter Sabe Que Acontece uma supernova Acontece nesse E também não aconteceu tudo Agora Quatro Será que eu tô No Mercuro Ai Né Aí você pergunta Por que você não tirou a internet? É É É É É Porque Tino Fica mais quito Para enviar o vídeo É Porque eu não edito Eu fico com preguiça Um pouco Talvez Ou talvez eu seja Preguiça Bem Né É Eu Euzinho Aqui Nossa Isso é lindo Nossa Oi Eu tenho que pôr muito Eu tenho que pôr muito É igual a África Quero pôr muito Quero pôr muito Quero pôr Quase no raio Socorro Tem que Ah Mas que coisa O solzinho Nossa O que é isso? E tu? Hum Que ideia Hi 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 Dias Oh Cliquei Não é nem Rua direita Só não Não reclamar Tá falando Olha aqui Cadê As mini Ah Olha a ilha A ilha A mini A mini A ilha Olha essa ilha Olha essa ilha Gente Bora Para um trilhão Nossa A gente leva Um trilhão De pessoas Olha ali Olha ali Olha que pequeno Ali Olha tem Nossa Mano Olha aqui Tá cheio de gente Na menor E com mais população Aqui Tem O que eu faço Vamos tentar Essa brigada E Nossa Nossa O que eu faço Ah Esse bicho Me interrompeu Ah Isso que dá Deixar selecionado Perfeito Pessoal Só que não Vocês podem ver Como vocês podem ver Não 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 Nossa Olha Ah 15 milhões Olha Gente Tem Sabe Eu cliquei Sabe Aquela coisa Aqui O martelo Bom Eu cliquei Vai lá Peraí 15 milhões Com esse Mãe De planeta Agora Eu entendo Porque Ah Deixa Bem Gente Eu vou ter que Vou ter que Fazer isso daqui E Eu vou ver Com Isso aqui tudo Nossa Vamos ver Ah Gente Olha Tem muita gente Mano Que tanta gente Eu tô fazendo Um planeta Terra Ah Sei lá Como que eu vou dizer isso Alternativo 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 Nossa Obrigada Eu tô quase Lando Vamos ver Nossa 2 bilhão 2 bilhão Nossa Pior É que ainda posso Pôr pessoa Né Nossa Ainda posso Pôr pessoa Meu Deus Tô meio Tô Tô igual um louco Tô igual um louco Tô igual um louco Tô igual um louco Peraí Ah gente Olha Sabe quando eu põe nessa ilha Nossa Nossa Agora eu entendo Nossa Que raiva Eu quero Eu quero Porém gente Porém gente Ah Vai Tô um bicho Que rapaz De romper meu vídeo Você quer Você quer Você quer Você quer Você quer Você quer separar meu vídeo Você vai melhorar Porque Eu vou ficar rindo E eu fico com vergonha Depois de ver um vídeo Depois de um ano Sai daqui É o chato Gente Eu vou Fazer um vídeo gigante Nossa Porque tem o máximo É o máximo Ah Clica aqui Tô clicando aqui Mas quase vai Então Eu vou ir Para os outros lados E Aumentar Isso daqui Por que não Por que não Por que Sei lá Por que não Isso aqui Eu já quis Nossa Tem como eu Tinar uma pessoa Ele clicou No errado Então tá Vamos lá Ah gente Vamos deixar Acelerado Porque o cara Vai te morrer Pessoa Não né Porque vai demorar Muito né Para começar A morrer Pessoa Pelo menos 10 trilhão Para começar A morrer Pessoa Não Não é que não Aqui Tá Vamos tirar Aqui Aí sim Aqui Vra 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 Bum Vra 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 Prime Né Nossa, tem que comprar um monte, gente Tô repopulando as pessoas Nossa, gente Olha isso Aí vai indo pouco Depois você enche muito, sabe É indo menos Tá repopulando aqui Tá indo mais pessoas E tipo assim What the heck E tipo assim Meu Deus do céu, gente Meu Deus Que louco Gente, eu ia ter uma boa dica Ao contrário Sabe, gente Bem Deixa eu aumentar Nossa Nem digo nada Loupou muita pessoa Nossa Oito bilhões Oito bilhões, mano Tá Nossa, eu quero fazer assim Tá, isso é pausa Mano, olha isso Nossa, gente Eu tenho que consumir 2 bilhões Nossa, isso é pausa Nossa, eu tô rico Esse aqui é um país mais popular de Londres Só que não Né, Londres O país, ela é O país aleatório alternativo Que tem pessoas O segundo, né Agora é um milésimo E deve ter muita pessoa criando, né Então Como sempre Tem muita pessoa criando Os jogos E eu queria aumentar O mundo Porém O que é essa coisa aqui? Peraí Por acaso Peraí, deixa eu aumentar mais ainda O que? O que? Por contrário Vamos ver Peraí Ah, tá Então Deixa eu pôr no máximo Vai ficar mais rápido Ah, tá Tem isso Meu Deus, mano Olha isso Nada? Ué É como se Ideias Gente, você sabe, hein Peraí Não vai aparecer Agora é caso Zero milhão Deixa eu pôr Clicar mais Um Deus Vai aparecer Zero milhão Quero ver Tá Primeiramente Vamos salvar Quanto com sussurrão O que eu acho Mas Não, só tem isso Tá Eu acho que tá Vou pausar Ok Tá Eu quero criar um novo Mas não tem como Que raiva Ah, não tem Isso não me vai no Porque eu fui fazer isso Ah, a gente Já volto Ai, disso Seja inteligente Ah, não tem Não Queria salvar Um que me põe Então tá Tu vai tirar Vai ter que tirar Ah, que raiva Tem que tirar isso Boa Já tem Hum É, peraí Esse mundo alternativo Ficou difícil Ah, tem muita gente Ah Então vou fazer isso daqui Mano, vai ter legal Nossa Nessa 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 Vamos ver aqui Vamos na ilha Vamos na ilha Ilha, né É a última ilha Morreu Pouca gente Porém Deve ser porque Ainda tem Peraí Peraí Mano Bonita Isso aqui Peraí gente Isso aqui pode ser bom Eu pousei de novo Mas deixa Gente, eu vou fazer uma coisa bem louca Agora É só esfregar de pessoa Ah, vai logo Demora Eu quero esfregar Vai que eu quero esfregar de pessoa Quero começar a ter morte Vai logo Quero começar a ter morte Quero começar a ter morte De viagem Sabe A mesma coisa Demora Desen É uma calça Calça de pessoas Do nada Ferro Nossa Três trilhas Bebê Vai lá e nasce Do nada Mas acho que ele já nasce Em adulto Né E essa minha Ideia Nossa Que legal Tem Três trilhões de pessoas Tem Quarenta bilhões de pessoas Mano Meu Deus Imagina Quando tiver em tudo Imagine Quarenta e dois bilhões Meu Deus Do céu Do céu Tem bilhões de pessoas Ah, vamos ver Ah, peraí Nossa Nossa Que legal Meu Deus Olha isso Olha o tamanho Mano Mano Meu Deus Olha isso Sai Nossa Chegou pro espaço Chegou pro espaço Agora Vamos Pro Satisfatório Vamos lá Nossa Vai com o menos possível Vamos lá Com o menos possível Ó Meu Deus Vamos ver O que acontece Tipo aqui Nossa Meu Deus Que tanta gente Meu Deus Apenas Três Serrão dos Nossa Tô Tô Fique com medo Agora Eu Não quero Não quero Estou despertando bem Me desculpa O que? Ah não Anúncio Que chato Eu não quero mais uma pessoa Porém, eu não conheço só um monte de pessoa Do que, porra, naquela coisa lá Nossa, não concorda comigo, né? E bem, vai demorar então Então, né? Vou mais uma coisa Aqui, eu já vou Nossa, peraí Nossa, o bichinho é frio Olha, 44 bilhões, mano Meu Deus do céu, que grande gente Olha, isso parece Tá acontecendo alguma coisa Que tá morrendo aqui Porém, deixa eu tirar isso aqui Nossa Tá, salvar Nós estamos no segundo, gente Então tá, esse foi o grande episódio Vendo a nossa Não, porra, deixa eu ir no rock, gente Pô, eu sei Que é o Coijo É que é o É o É o Quadrado, porém Não, não Deixa eu não vou querer, não Até pra depois eu me divido e fazer mais Eu sei que não posso ser querer Eu estou por aqui Foi um vídeo bem louco, né? É um vídeo bem grande, né? Louco Louco Rá,iatra Oi, eu sei que é esse vídeo Que é isso, né? Obrigado.